Estamos de volta com o nosso espaço feminino e a gente com a Brunelle aqui, ela já tá com mão na massa, tá apavorada, com medo de não dar tempo de fazer. Mas nós vamos fazer, a gente vai fazer pra vocês, olha isso aqui. O danado do joguinho americano. Joguinho americano, tudo de bom nessa época. Bora fazer, Lu? O que nós vamos precisar é do tecido adesivado de duas estampas, o menor no tamanho de 32 por 22 centímetros, o maior no tamanho de 36 por 46. Perfeito. Tá? Tá. Eu marquei aqui com 7 centímetros de margem, pra gente tá centralizando o meio. Pra fazer o meio, centralizar o estampado. Tá. Vamos lá. Eu ainda tenho medo dele. É o tecido adesivado impermeável. Mas não tem que ter medo, você falou que ele é fácil de manusear. Ele é fácil. Dá pra... Dá pra... Pra arrumar. Pra arrumar. Deu? Deu errado? É só você pegar, tirar e reutilizar. Colar no lugar certo. E ele cola que é uma beleza. Que é uma beleza. Só segurar pra você. Ó, gente, vamos ajudar. Aí, ó. Aí você já vai esticando. Já vou colocando num lugar certinho, que eu botei a margem de 7 centímetros. Certo. Ó, deu bolha? Só levantar. Levanta e estica de novo. Isso. Hoje você tá literalmente com a mão na massa, viu? Ah, mas é, minha filha. Amigas, pra essas coisas. Vamos trabalhar juntas. Vou aproveitar, mandar um beijo pra Fox, pra... Redex, que é o tecido adesivado. Que tá muito bacana, que tá dando pra fazer cada... Não, e olha que estampa maravilhosa é essa, não? Isso. Que composê lindo. Mandar o... Que dica é essa pra poder soltar ele? Você fura com uma agulha? Não, é um alfinete. Um alfinete. Porque o que que acontece? Tudo que você vai trabalhar com adesivo, ele estraga a unha. Ele enfraquece. Ele vai levantar o esmalte também, se você tiver com a unha pintada. Isso. Pera aí, que aqui não rasgou o suficiente. Ó. Eu tiro um pedacinho. Bom, saiu um pedacinho, aí ele já vai embora mesmo. Já vai embora. Isso pra ver que ele é muito fácil de trabalhar, tanto tecido com tecido... Certo. Quanto parede, ele é muito fácil. Agora eu vou usar o tecido de algodão pra fazer o avesso dele. Aqui fica um pedacinho de papel, é só a gente puxar. Tá. Certo. Tem cada estampa maravilhosa, então o pessoal que quiser... Você escolheu um tecido que combinasse com as duas estampas. Isso. É pra fazer o fundo, né? O avesso. Pra fazer o fundo. Tá. Aí eu vou colocar aqui em cima. Vi que tá faltando um pedacinho. Levanto. Tá vendo? Ele não cola de imediato. Ele só cola depois que eu faço uma pressãozinha em cima. Ah, tá. E isso é a minha segurança de não fazer um trabalho mal feito, né? Isso. Você pode corrigir. Estica. Vou esticando e vou passando a mão. Parece aquela... Como que chamava aquilo que a vovó... Que as costureiras... É entrecela que chama? Que já vinha com cola? Com cola. Mas aí é ativado só pelo calor do ferro. Do ferro. Agora você falou do ferro, eu lembrei. Deu uma bolinha aqui, eu vou alisar. Tudo é assim. Passou um ferro também? Tá ótimo. Pode passar? Pode passar. Ah. E pro pessoal que tava em dúvida, se acontecer de querer lavar, que não precisa, porque ele é impermeável, né? É, lavar. Se vai desfiar, não desfia, porque eu fiz o teste. Entendi. Então olha a dica aí. Não desfia, pode ficar tranquilo e lavar. Viro pelo lado certo, ó. Vou arrumar o que tá me incomodando. Pronto. Ah, porque deu uma bolhazinha, tá? Isso. O que que eu vou fazer? Vou cortar o excesso. Pra gente colar o viés. Ele é bem prático, ele é rápido de fazer, dá pro pessoal brincar bastante no Natal. Eu não sei se você lembra, mas esse jogo americano foi que a última vez que a dona Brunelia veio aqui, ela falou que ela ia trazer o jogo americano por minha causa com papel... Com tecido adesivado. Tô falando mentira ou verdade? Verdade. Tô falando? É ele, não é? É o próprio. Viu como eu lembrei, Brun? E eu fiquei, não, tenho que fazer, tenho que fazer. E combinar, né? As estampas combinando. Não, e ele tá elegante, é? Meu amor, com essa estampa. Eu já fiz ele até nessa cor por sua causa. Ai, por isso que eu tô falando. Porque da primeira vez que eu trouxe, você ficou namorando. Eu fiquei namorando, eu lembro dele. Gente, esse cortador é tudo de bom, não é não? É, só não pode botar o dedo na frente. Minha mãe outro dia, ah, deixa eu ver se corta... Não, não pode. Olha, aqui tá certinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com o viés. Ok. Hoje não temos curvinhas. Meu pânico. Hoje é canto mitrado. Então tá bom. Que é o pânico das pessoas. Pior. Pior do que a curva. Pior do que a curva. Então o que que eu faço? Sempre dobro o viés. Ele não vem dobrado? Não, ele vem dobrado essas pontezinhas. Só que dobra ao meio. Tá. E ele já vai dando a flor. Pra poder encaixar o tecido. Isso. Mandar um abraço pro pessoal da Digifax, que manda a máquina pra gente. Pra Chiminoyer. Um abraço pra todo mundo. Muito obrigada. É. Coisa mais maravilhada do mundo. Parceria é tudo. A Redex também foi assim, um parceirão que sempre tá incentivando a gente sempre fazer coisa mais bonita ainda. Mais bonita, mais moderna, mais nova, né? Isso. Você dobra o viés já num tanto de viés que você vai dar pra dar o contorno todo. É. Não vai dar pra colocar em tudo. Mas a gente já vai dobrando aqui. Tá. Tá? Aí você vai costurar. Isso. Eu começo sempre pelo meio. Ó. Ele é prático e fácil. Encaixei o viés aqui. Qual o motivo de começar pelo meio? Porque você tem que ter um lugar pra começar e pra terminar. Então, mas não seria o canto? Não, porque o canto é mitrado. Ele é diferente. Eu vou te mostrar o que é o canto mitrado. Tá. Pra eu e minha amiga entendermos, né? Porque nós duas ficamos assim... Isso. E trabalhando com tecido adesivado e fazendo o acabamento com tecido de algodão do outro lado, o que que acontece? Fica mais fácil de você trabalhar com o viés dobrado. Senão você teria que dar pontinhos invisíveis, entendeu? Ah, tá. Ó, o canto mitrado é isso aqui. Eu venho aqui e vou fazer como se fosse um triângulozinho. Ah, é uma preguinha aqui. E dobra de novo. Isso. E já encaixa aqui novamente. Perfeito. Tá vendo como o viés dobrado, ele já dá o maior adianto no nosso trabalho? Entendi. E é bom que você dobra ele e ele fica quietinho dobrado, ele obedece. Nossa, como é obediente. E hoje em dia tem viés. Você pode estar trabalhando com viés colorido também, dependendo do trabalho. Outro cantinho. Outro cantinho. Assim você não vai ter problema de estar com trabalho mal feito. Tá vendo? Corta a linha aqui, ele fica bonitinho de um lado e bonitinho do outro. Bru, teria necessidade, ou se minha amiga lá de casa quiser deixar ele mais durinho, tem alguma forma de a gente botar um recheio, alguma coisa? Tem sim. Aí no caso colocaria o tecido adesivado em cima de uma manta resinada. Ah, tá. A manta e colocaria o tecido de algodão embaixo da manta. Seria um sanduíche. Isso. Mas o pessoal não gosta muito de jogo americano acolchoado, não. E esse daqui sujou, passa um pouquinho. É porque esse aqui é mais prático pra limpar. É. Se você quiser fazer o teste, pode até jogar um pouquinho de água aqui pra você ver. Ele não adere à água. Ele não adere, né? Ela vai escorrer. A linha aqui, ela deu uma escapulidinha. Essa é a última viradinha, não tem dois cantinhos ainda. A linha escapuliu. Aí, a linha escapuliu ainda pra ajudar. Vê se eu posso. Posso, Letícia? Tudo acontece. É, tudo acontece na televisão, gente. Mas com a prática da Brunélia de colocar essa linha, eu ia... Provavelmente eu demoraria o bloco inteiro pra colocar essa linha. E o pior é que não costurou nada desse lado, ó. Ah! Tava sem linha e eu não vi. Pronto. Acidentes de percurso, gente. Isso acontece. Mas isso é lindo acontecer. Sabe por que eu acho lindo? Porque a minha filha já vai saber que nós somos normais. Aham. Que as coisas acontecem com a gente também, né não, mulher? Claro. Então... Ó. Agora vamos fazer o penúltimo cantinho. A parte enjoada disso, mais de demoradia, é porque você precisa cortar, arrematar e abrir. E fazer a pontinha. Mas depois que você aprende esse segredinho aqui, ó. Você faz qualquer trabalho. Não é um bicho de sete cabeças. É fácil. Agora nós vamos para o penúltimo lado. Isso. Isso. Eu faço bem facinho. Às vezes a amiga de casa acha assim, ah, não vou fazer porque vai demorar muito tempo. Não demora. Não, né? Basta um pouquinho só de dedicação. Você faz um montão em um dia. Imagina uma tarde. Você faz dez brincando. E dá para ganhar um dinheirinho legal. Poxa, e agora vai chegar o Natal? Dá para você fazer a pontinha do Natal? As cores do Natal, as estampas do Natal. Você pode enrolar ele como se fosse um pergaminho, dar um laço. Pode ir preparando, tá? Coisas para o Natal. Pode deixar. Ó, já cortei a linha que ficou aqui, porque aqui a gente já vai fazer o acabamento. Já é o último. Já é o último. Ó, sempre o triangulozinho dobrou. Ó. E agora eu só vou até o encontro do outro. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar. Aham. E eu vou dar uma viradinha aqui para fazer um acabamento. Para fazer um arremate. Um acabamento bonito. Tá. Porque o acabamento é tudo. Gente, ela tem tanta prática com essa máquina que parece que ela vai passar a máquina em cima do dedo dela. Nossa, maldita. Meu coração, vou te contar, meu coração fica aqui a mil, tá? Tadinha. Não é mole, não. Ó. Aqui já está tudo arrematadinho. Certo. Eu só vou trocar essa linha aqui, porque a cianinha nossa é mais escura. A cianinha, ela é costurada também? Costurada também. Ah, tá. Mas você sabe que eu acho que até poderia deixar com essa cor? Mas enquanto você coloca a linha aí, eu vou falar parabéns para você que está fazendo aniversário hoje. Felicidades. Muito de Deus para a tua vida. Tudo de melhor do Senhor para você. Nós temos um versículo diretamente para você. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo, somos como ele. 1 João 4, 17. Parabéns. Olha, Adriana, aqui eu botei um pedacinho, vou dar uma viradinha. E já vou costurar. Ah, passa bem no meio da cianinha. No meio da cianinha. Se quisesse, poderia, em vez de estar colocando a cianinha, fazer o pontinho decorativo. Aí depende do gosto de cada um. Eu achei que a cianinha deu um charme muito especial. Deu, deu um charme. Eu acho muito bonitinho a cianinha. Olha o dedo. Aí, essa é a minha hora. Não precisa ficar tão apavorada. Gente, cuidado quando vocês forem com essa velocidade aí da brunélia. Cuidado com o dedo. Ah, o tecido vai, o dedo não vai, não. Tá vendo como não é demorado? Não, não é. É rapidinho. O botão, Adriana. É que, na verdade, olha só, a gente tá aqui num programa de televisão. A gente tem tempo pra cumprir. E, ainda assim, você consegue fazer uma peça como essa. E o que é mais importante a minha amiga lá de casa saber, é que ela tá fazendo rápido e, ainda assim, cuidando de cada detalhe. Detalhe de acabamento. Você tá vendo, não tem um viés torto, não tem uma cianinha torta. Aí, o pessoal... Eu acho que isso que é incrível. Esse exemplo que você passa pra nossa amiga lá de casa, que eu acho que tem um valor, assim, imensurável, né? Isso, e isso é o que eu ensino pras minhas alunas também. Que capricho, carinho, é tudo. E propaganda é a alma do negócio. Lá vai ela com a etiqueta, né? Propaganda é a alma do negócio. Mas vou te falar um negócio. Nossa, eu falei que esses dias que eu tô virando personal, né? Em etiquetas. Brunélia, qual é a minha... Como que eu faço a minha etiqueta? Ah, você tá ajudando a criar. Eu já crio o nome e já falo, olha, faz assim. Ela já chega, ó, minha etiqueta já tá pronta. Nossa, ficou lindo. Quem inventou, Brunélia? Ó, vou botar a etiqueta e aqui a gente já vai terminar. Já vai terminar. O pessoal que quiser conhecer meu trabalho, vai lá no ateliê. E o pedacinho de chão. Coisa linda, coisa rica. Recém-inaugurado, gente. É, meu bebê. Fresquinho pra gente. Vai fazer dois meses. Vai fazer dois meses no dia do meu aniversário. A gente já é 24. O quê? É. 24 de novembro, meu bebê faz dois meses. E a linha colocada. Gente, tá praticamente pronta. Agora é colocar a florzinha. Isso. Os botões. O ideal é sempre a gente colocar, é pregar... Com a linha. Com a linha. Eu vou colar um botãozinho aqui só pra... Tá. Pra as meninas de casa verem como é que é. Perfeito. E assim vai repetindo os quatro cantos. Ah, tá. Com a cola quente. Com a cola quente. Gente, então a gente tá com o nosso jogo americano finalizado. Isso. Acabou? Isso. Ah, então eu vou mostrar, né? Ergue aí pro... Pro marrom mostrar pras minhas amigas. Deixa eu tirar essa linha que eu peguei aqui. Prontinho. Aí. Ficou uma linha. Mas ela já tirou. Pronto. Perfeito. E nada que um ferro quente não funcione. Exatamente. Isso daqui... Você vai passar. Você vai colocar um ferrinho quente e vai ficar perfeitinho igual esse. Olha aqui. Vamos aqui, ó. E com isso, nós encerramos esse bloco e chamamos o intervalo pra você rapidinho. Até daqui a pouco. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Obrigado.